Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica bateu um papo com o administrador do fundo russo que financiou a vacina Sputnik V. Viu, Ellen Brown? É Mônica Bergamo. Não é brincadeira, não é pouca coisa, não. Mônica, depois de pedir dinheiro emprestado, o que que ele... Bater um papo é bom, bater um papo. A Mônica trouxe informações exclusivas com esse administrador aí que fala sobre a possibilidade da venda de grandes lotes da vacina para o Brasil. E aí, Mônica, temos boas notícias para o nosso ouvinte? Bom dia. Bom dia, Megali. Bom dia a todos. Pois é, os russos estão ansiosos para vender a vacina deles para o Brasil. Um imunizante que foi atacado lá atrás, em agosto, quando a Rússia deu a notícia de que já tinha uma vacina que funcionava contra a Covid-19. Foi a primeira a dar essa notícia, mas naquele momento ela não abriu os detalhes dos seus estudos clínicos. Então, recebeu muitas críticas, mas agora esses estudos foram abertos, foram submetidos a cientistas internacionais que, depois de um exame rigoroso, deram a ela um selo de qualidade, Megali. Uma eficácia de 91%, 91,6%. É segura, não tem efeitos colaterais importantes, é barata, relativamente fácil de transportar. Ou seja, uma vacina boa e necessária. E eu conversei com o Kirill Dmitriev, ele que administra o fundo soberano da Rússia de 10 bilhões de dólares para investir em projetos variados. Investiram na vacina. E ele diz que ela já foi registrada em 15 países, já está sendo aplicada em nações como a Argentina e outros 18 países, e que às vezes eles ficam, palavras dele, Megali, sem entender muito bem por que processos que acontecem tão rapidamente em outros países, a que às vezes demoram muito mais tempo para destravar. Por outro lado, do ponto de vista da Anvisa, isso, né? Por outro lado, do ponto de vista do governo, ele diz que há uma boa vontade do Ministério da Saúde que eles têm tido um contato permanente e de outras pessoas-chave do governo brasileiro para a compra de doses, né? Porque ele, e dizemos nós, o país precisa do maior número possível de imunizantes nesse momento, como o mundo precisa, para tentar controlar essa epidemia. Então, a Anvisa ontem já deu um sinal positivo, já afastou a exigência de estudos clínicos no Brasil. Esses estudos, esses estudos, né, Megali, para a gente explicar direitinho o que a gente viu com a Coronavac e com a vacina de Oxford, em que milhares são vacinados, um grupo grande é vacinado, outros milhares recebem placebo, né, que não funciona, e há uma comparação entre os dois grupos para ver se há alguma diferença entre eles e se a vacina funciona. Então, a Sputnik já fez esses testes, Megali, em mais de 30 mil pessoas na Rússia, nos Emirados Árabes, Unidos, na Índia, na Venezuela, já passaram por aquele escrutínio internacional, então não tem por que esperar mais. Além da eficácia de 91,6% para a Covid em geral, a vacina Sputnik mostra eficácia de 100% para casos graves. Tem uma fábrica já, tem uma parceria no Brasil com a União Química, tem uma fábrica já em Brasília, já pode começar a produzir 8 milhões de doses por mês. E o que o Dmitri, o Kirill me disse, o Kirill Dmitriev me disse, que assim que a Anvisa aprovar, antes ainda da fábrica, quer dizer, eles em duas semanas podem enviar milhares de doses para o Brasil para testar a logística e depois, junto com a produção, somar milhões de doses. Os estados do Nordeste estão esperando e têm contrato com eles para o fornecimento de 50 milhões de doses, o que poderia vacinar a população do Nordeste, por exemplo, com uma rapidez muito maior do que tem sido feito agora. Portanto, está aí essa conversa, eu perguntei para ele se ele ia convencer, porque ele ficou fazendo propaganda da vacina a maior parte do tempo, perguntei para ele se ele achava que poderia convencer o presidente Jair Bolsonaro, pelo menos, a tomar a vacina, né, Megali. E aí... E aí? Ah, ele falou, olha, a gente já é... Imagina, pai é justa, né? Veja, fala veja bem... Já, ele falou, bom, o presidente argentino Alberto Fernandes já usou a nossa vacina, a gente tem experiência de vacinar a presidente, mas claro, disse ele, claro, falando sério, cada pessoa decide por si se tomou vacinas, decisão individual, aquela história. Até porque vai que você vira um urso, né, Mônica? É, vamos torcer para ele se vacinar, né, porque realmente tem possibilidade de reinfecção e tudo, ninguém quer presidente infectado, presidente doente, nem seus ministros, nem seus assessores, nem ninguém, né, Megali? Sim, agora, ô Mônica... Corachovidit. Veja bem. Veja bem? Corachovidit. Corachovidit. Eu não entendi. Corachovidit. 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 Corachovidit, coração chora. Ô Mônica, agora, até eu que sou mais bobo, sei que é uma premissa básica do capitalismo, que se alguém tem um produto e quer vender, e outro tem o dinheiro e quer comprar, o negócio acontece. Tudo bem, comércio exterior não é a mesma coisa que comprar uma meia dúzia de pães na padaria, mas então não há porquê esse negócio não acontecer, não há mais um entrave da Anvisa, não há nenhuma questão diplomática envolvida, a vacina já foi aprovada, já foi testada, já está sendo utilizada aqui nos nossos vizinhos, portanto, a gente pode dar de barato, que, mais dia, menos dia, a gente vai estar inoculando essa vacina russa nos brasileiros. Exatamente. Tem toda uma geopolítica da vacina aí, né? A gente se recorda do presidente Bolsonaro lá atrás falando, ah, vacina daquele país, referindo-se à China. A verdade é que, ao fim e ao cabo, quer dizer, por exemplo, a Pfizer, a vacina norte-americana, não está conseguindo atender nem a demanda dos Estados Unidos, quer dizer, tem todo um problema de logística também com ela. Então, ao fim e ao cabo, a gente tem que ver quais são as vacinas possíveis e disponíveis, né? E essa vacina russa está muito adiantada, pronta, na verdade, já sendo aplicada em vários países, passou agora pelo Crivo Internacional, a publicação de uma das revistas científicas mais respeitadas do mundo, a The Lancet, que atestou, né, a seriedade dos estudos e o resultado desses estudos. Então, não tem muito mais porquê a gente esperar mais 10 pessoas serem vacinadas aqui para esperar mais 3, 4 meses para saber se essa vacina vai funcionar, sendo que as pessoas estão precisando tanto de vacina e ela, de fato, é uma vacina como as outras que estão sendo aplicadas aqui no Brasil, segura, né? Muita gente sendo vacinada, tudo acontecendo tranquilamente, tem que esperar alguns meses para ver o resultado disso, se caem as internações, se caem as mortes, isso a gente vai saber quando muita gente estiver vacinada, né, Megalha? Muito bem, então, já falamos de vacina, de jacaré, de urso, agora a gente vai abrir as portas do Salão de Manicure, Band News FM, por gentileza, Carlinha. Ai, 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 amiga, amiga, Mônica, eu tive um ataque de riso hoje quando eu li a respeito da briga entre a Joyce Hasselman e a Bia Kisses, e eu quero detalhes, amiga, conta tudo. Não, que peraí, não, a Carla Zambelli. Não, olha, você já está querendo criar intriga em outras pessoas, né? Eu, sinceramente, acho a mesma coisa, mas vamos lá. Tem a briga da Bia, a Bia também, tem a briga da Bia com a Joyce, mas a Joyce está brigando com a Carla. A Joyce e a Carla. E a Joyce e a Carla estão brigando, porque, segundo a Joyce, é, bom, a Carla fala tudo que é possível, né, da Joyce, como todos os bolsonaristas, Joyce é a alfa principal, mas a Joyce estava respondendo no Twitter aqui, fez uma revelação que eu considerei bombástica, né, ela diz aqui o seguinte, que a Carla antes camuflava a admiração que tinha por ela, Joyce, né, depois, ela escreveu aqui, ó, depois que se elegeu com os meus votos, ela tirou as garrinhas de fora. Ela é tão zínica que ela copia até poses de fotos, né? Isso é muita falsidade. E tem a cara de palo, cara de pau. Cara de pau, escreveu a Joyce. Pala, por minha conta, você tem a cara de pau. De usar minhas, letra maiúscula, minhas roupas que emprestei no ano passado, que ela nunca devolveu. Gente, pega a roupa da amiga e não devolve. Olha. Lixo, mano. Lixo, mano. Olha, nem o Zé Simão faria melhor, né? Calma, o Barão tá com a gente já? Olha só, agora eu acabei de ver. Porque o Barão também não devolvia minhas roupas. Não, eu escrevi ontem, escândalo. Bafão. E aí a Joyce me retuitou. Peraí, acabei de descobrir. E colocou aqui, ó. Ha, ha, ha. Quer que eu descreva as peças, Mônica Bergamon? Ah! São as Mônicas elegantes que ela usa. Meu Deus, você tá brincando, Mônica? Só melhora. Inclusive, um lindo macacão preto. Já as roupas cafonas são dela mesmo. Meu Deus do céu. Gente do céu. Quando chega nesse nível, não tem mais volta. Ô, Mônica, eu achei maravilhoso o lixo humano com letras garrafas. Porque não é que ela tá dizendo que a adversária, que a inimiga desviou dinheiro da Eletrobras. Não é. Ela não devolve as roupas que emprestou. Eu sempre soube essas roupas. Lixo humano. Peraí, peraí, ó. Boimba, Boimba. Mônica, tem resposta da Carla Zambelli pra você. Aonde? Arroba Mônica Bergamon no Twitter. Na verdade... Acha aí de agora... Ah, tá. Na verdade, ela tinha dado de presente. E eu usei no dia que recebi o prêmio por votação popular de melhor deputada do Congresso em Foco. Foto abaixo. Vou mandar devolver amanhã mesmo. Já que voltou a caber nela. Deve estar com saudade do macacão, tadinha. Que delícia. Gente, não acredito que a gente tá vendo isso. Tu tá brincando. Aham. Agora, aqui tem coisa... Olha o que você causou, Mônica Bergamon. Câmara dos Deputados. Uma outra briga que é a seguinte, quer dizer... Só melhora. Tem a eleição do governo de Bia Kicis pra CCJ, pra presidir a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Tá uma polêmica enorme, porque a Bia Kicis, ela é uma deputada considerada radical. Ela fez vídeos, por exemplo, ensinando como não usar máscara, que você tem que fincar com uma carrafa de agunha na mão, fingindo que tá bebendo pra não ter que botar a máscara, em lugar de que a máscara é obrigatória. Então, tem toda uma polêmica, e a Joyce também tá dizendo aqui, tá numa batalha de vida ou morte, pra que ela não seja eleita pra CCJ. Agora, esse assunto é mais sério, e há uma polêmica grande, há uma resistência no Congresso, há uma resistência até no Supremo Tribunal Federal, que tem interlocução com a CCJ, pra que a Bia Kicis não seja eleita. E a Joyce colocou aqui, ó, pra quem não entendeu, vou esclarecer. PSL Raiz não aceita indicação de uma louca desvairada como a Bia Kicis, na CCJ. Os outros partidos também não, lugar de louco é no hospício, lugar de defensor de ladrão é de rachadinha e do leite condensado é na cadeia, tchau, tchau. Então, vai ter essa votação, que esse é um assunto mais sério, apesar aqui da contundência da Joyce. Mas, o das roupas dá mais ibope, por favor. Vamos combinar um, agora falando sério, dada a qualidade da nossa pessoa pública, né? Dada a qualidade das pessoas envolvidas, não dava pra imaginar que o... Olha o tweet da Carla Zambelli, tá na nossa... Vou mandar devolver amanhã mesmo, pra que voltou a cabeneta. Tem homem aqui no babado também. Opa, opa, tudo começou... Boemba, boemba. Porque o Alexandre Frota colocou aqui, ó, ó, o deputado Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que era a Carla Zambelli, no lugar da Joyce House, manda a comunicação da Câmara. A Carla sempre quis ser a Joyce. A inveja dela só não é maior do que a alma podre. Ele deu o toque pra amiga. Olha a Frotinha. A Frotinha tava dando o toque pra amiga, entendeu? Gente, é um grande além de liga. É isso, se liga, amiga. Olha só, ela não é sua amiga de verdade. Gente, acabou o tempo, fofocalizando, volta amanhã. Quero agradecer a companhia de todos. Mônica, adoramos, tá? Traga mais dessas histórias muito saborosas. Um beijo pra você. Um beijo. Até amanhã. Que nível, né? E atendia? Tá.